Qual é a sensação de estarem no Palco Mundo, no Rock in Rio, nestes 30 anos? Resumindo, tudo o que nós possamos dizer, é espetacular. Como é que é para vocês tocar num festival? Sabemos que tem vários públicos, há um misto de públicos, é mais desafiante? Não é mais desafiante, acho que para nós todos os públicos são um desafio e nós queremos, não damos, isto é como se fosse uma batalha num bom sentido, nós temos que conquistar o público. Graças a Deus o nosso target é bastante transversal, é dos 8 aos 80 anos e por isso também gostamos muito de cantar em câmeras, mas espetáculos familiares é a nossa cena. Tem uma música, não faço questão, com o Gabriel Pensador, vão estar com ele hoje em palco, fizeram questão de estar com ele, como é que surgiu a parceria? Foi de uma forma muito natural, na verdade, muito orgânico, nós já tínhamos o tema composto há muito tempo quando fomos para o estúdio gravar o nosso segundo álbum, nunca tínhamos escrito e quando definitivamente pegámos no tema acabou por surgir esta temática de aproveitar a vida com um sorriso na cara, não desperdiçar as oportunidades que nos surgem e guardar tempo para os amigos, guardar tempo para a família, todo este positivismo à volta do que é para nós viver e nós pensámos imediatamente no Gabriel. Vão ter oportunidade de ver outros artistas hoje? Está a ser mais difícil ver agora o que está a acontecer na história do Rock in Rio porque temos estado aqui neste alvoroço, mas depois do concerto seguramente vamos estar em modo festejo. Só Francisco, em que é que te inspiras? Em que é que te inspiras para umas letras que ficam no ouvido tanto de uma pessoa com 5 anos como de 50? O segredo, e aí não é só o meu, a escrever, embora este seja mais o meu departamento, é desmaterializar um sentimento. O sentimento é uma coisa muito automática, que tu sentes, sentes ou não sentes. Para quem está a complicar com palavras, as coisas são o que são. E esse é que é o processo difícil, é desmaterializar um sentimento e acho que essa é a nossa grande virtude em conseguirmos dizer tudo de uma maneira simples. A mensagem para os fãs, digam qualquer coisa para aqueles que estão aqui hoje para vos ouvir e aqueles também que estão lá em casa e que provavelmente estão a ver na televisão o vosso concerto. Nós estamos aqui por causa das pessoas que gostam da nossa música. Pessoas que vieram, muito obrigado por terem vindo, aos que nos estão a ver, muito obrigado por estarem a ver. Continuem a apoiar-nos, continuem a apoiar acima de tudo a música portuguesa que há, felizmente, é um tempo cada vez melhor para a música portuguesa. Estão a surgindo muitos artistas com muito talento. Nós só somos mais um deles, por isso, apoiem a música portuguesa acima de tudo. Obrigado.